Tudo lá fora, escuro está Mas com Cristo eu posso caminhar Minha vida Ele salvou Minhas culpas Ele levou Mundo perdido, mundo sofrido Ele veio para te salvar O seu sangue Ele derramou Somente para te salvar Quando medito no Cristo E estava crucificado Padecendo por mim Minha alma Minha alma chora Meu coração se alegra Hoje ando na luz Hoje sou de Jesus Hoje ando na luz Tudo lá fora, escuro está Mas com Cristo eu posso caminhar Minha vida Ele salvou As minhas culpas Ele levou Mundo perdido Mundo perdido, mundo sofrido Ele veio para te salvar O seu sangue O seu sangue Ele derramou Somente para te salvar Somente para me salvar Minha alma Minha alma Minha alma Hoje eu posso caminhar Hoje sou de Jesus Hoje eu sou de Jesus Amém